Tantamara, chapana, bale das costas, bale do assalto, bale do salqueiro, é do tuíta, bale do batido, bale do salqueiro Uaa, tem bale rolar, só um page abre e meu mano vê que eu volte pra o youtube, não tem jeito, haha Ordem, 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 Ordem nabinat Formiga, dropa da palma, talgueiro, é o caldeirão Turano, vem pra astralha Morel, não tá no terreno Formiga, água da porra com talgueiro,owneria Typulviro, turano, pintalho, mazel, terreno Formiga, água da porra com talgueiro, Hurслиro, mazel, morrel, terreno Se fôs de senta, tu senta Se fôs de fudendo normais Se fôs de trepar, nós trepa 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 Amigo desse pequeno aí é goitoso E ele vai tá quebrando tudo no Vai Liebe Come de costume, né? Esse é o DJ Domelo, cara DJ 2, DJ de nitrai Original Tadamaro, pato, pato, pato Chafanaro, vale das costas Vale, vale do salgueiro, do salgueiro É do tuíto, do tuíto Vale, vale do batim, batim, do salgueiro Bate, bate, bate Chafanaro, pato, pato, pato Chafanaro, vale das costas Legal, vale daắt Vale da brin, do salgueiro Tuíto, do tuíto, do tuíto Vale, 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 vale Bate, 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 você achou Bate, 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 bate Formiga, tropa da pavo, talgueiro É o caldeirão, turano Vem pra Austrália, borel, brota no terreiro Formiga, europa da pava, talgueiro É o caldeirão, turano Vem pra Austrália, borel, brota no terreiro Formiga, europa da pava, talgueiro Se for de sentar, tu senta Se for de fuder, nós trepa Esse é o DJ do Melo, cara DJ 2, que ele me trai Oi, final